Quando eu nasci Deram-me asas e o nome para usar Um Deus que nunca vi E uma alma para cuidar Nem Deus sabe por onde andei Das mil vezes que me perdi também Das moradas onde morei O que já procurei por ti Meu bem Quando eu nasci Quis o destino que fosses meu Foi assim que vivi De olhos postos Numa estrela do céu Nem Deus sabe do que eu fui capaz Das portas a que eu já bati Dos amores que deixei para trás Para destinar o amor por ti Música Quando eu nasci Desse mundo Es dá-me o nome E dois asas vão voar Um Deus que nunca morar E uma alma que vão cuidar Nem Deus sabe do que a mim Música Quando um bem-pense-me Destino-me andar para você de mim Um levainha vida assim Doi-passeu-te a esperar-vos Nem Deus saber Do como fui capaz Tanto porta-te-me já me bateu Tudo cresceu como já para trás Para destino-me andar para você Sou bom Perfeição Amém Amém